Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou fazer um breve comparativo entre a Triumph Bonneville T100 e a Interceptor 650. Essa Bonneville que eu testei é ano 2013, então de 2013 a 2021 provavelmente tiveram mudanças, mas eu não pesquisei sobre e eu vou falar sobre essa moto que eu testei. E também, já vou avisar que eu não vou ficar comparando dados de ficha técnica aqui, eu vou falar sobre as características que eu achei mais relevantes e também que eu tinha dúvidas e curiosidade sobre as duas motos. A Interceptor é a minha moto atual e essa Bonneville eu peguei para testar do meu amigo Thiago. Eu vou começar pelo visual, falando do visual das duas motos, que na minha opinião é o que elas tem de mais parecido, que todos os outros pontos eu achei muito diferentes. Então no visual, na verdade foi o que mais me chamou a atenção na Interceptor, porque elas parecem muito com a Bonneville e eu sempre gostei muito da Bonneville. Porém, fica por aí o comparativo entre as duas motos, vocês já vão entender. Por exemplo, posição de pilotagem, a Triumph Bonneville lembra muito uma moto custom, pedaleira mais para frente, o guidão é mais alto, o banco é mais largo, tu fica mais confortável na moto. A Interceptor, ela te lembra mais uma moto naked, pedaleira mais recuada, tu fica com o tronco mais para frente, é uma posição mais agressiva de tocar. Falando um pouco da ciclística das duas, a Interceptor, ela é uma moto mais curtinha, é uma moto mais ágil, enquanto a Triumph Bonneville é uma moto mais longa, é uma moto que é mais lenta de troca de direção. É bem a característica, como eu falei no início, lembrando mais uma custom, enquanto a Interceptor lembrando mais uma naked. O peso das duas motos, a Triumph Bonneville, ela é mais pesada e talvez pela especificação de entre-eixos dela, isso fique mais visível, assim. Quando tu tá guiando ela, tu sente ela realmente sendo uma moto mais pesada. Porém, é uma moto que parece mais robusta do que a Interceptor, porque ela é maior, ela é mais largona, enquanto a Interceptor é mais magrinha, mais pequenininha, visualmente falando, né. Então, na ciclística, pilotando, eu senti essas diferenças, assim. A Interceptor bem mais ágil e a Bonneville uma moto mais pesadona. Falando um pouco da suspensão, a suspensão da Bonneville eu achei bem melhor, porque é uma suspensão que mapeia melhor e deixa a moto mais estável, no sentido de que a Interceptor, ela é uma suspensão um pouco mais dura, tu sente mais quando tem um buraco ou alguma coisa no piso. Enquanto a Bonneville, tu não sente praticamente. E na Interceptor eu notei que ela se chacoalha, dependendo do vento, da velocidade que tu tá, ela é uma moto que fica um pouquinho mais instável, assim, ela dá uma chacoalhada. Enquanto a Bonneville, mesmo tendo também um amortecimento duplo de uma mola de cada lado da suspensão da balança, assim como na Interceptor, mesmo com essa característica, a Bonneville é bem mais grudada no chão e tu sente ela bem mais estável. Então, tu consegue manter uma velocidade maior, sentindo a moto bem mais presa no chão, né. Então, por último, uma característica que me chamou muito a atenção e que eu achei a mais diferente entre as duas, assim, foi o motor. O motor da Bonneville, ele é um motor que tem mais torque, ele tem mais potência e ele é um motor bem mais linear. Então, ele desenvolve linearmente, ele vai te entregando torque de uma forma bem linear, subindo a velocidade, enquanto o motor da Interceptor, ele te dá a impressão de que ele é mais forte, porque ele te entrega tudo de uma vez só. Ele é um motor que vem entregando torque desde baixo, é um motor bem mais áspero. Isso também pela característica do virabrequim em 270 graus, que é a mesma característica do virabrequim e do motor crossplane da Yamaha, que equipa, por exemplo, a MT-07. Então, essa diferença deles, a Bonneville é mais linear e a Interceptor é mais áspera. A Interceptor já vem te entregando torque, ela, digamos que ela te dá um tranco maior, a sensação de torque na Interceptor parece ser maior, porque ela já te entrega tudo quando tu puxa o acelerador, porém a Bonneville desenvolve mais. Inclusive, a Bonneville tem mais velocidade final que a Interceptor, não que isso seja relevante para esse estilo de moto, porém, é uma coisa bem visível, assim. O ronco das duas motos também é muito diferente. A Bonneville lembra mais aquele ronco de CB450, enquanto a Interceptor lembra um ronco de V2. Então, isso é uma característica que eu achei bem interessante, assim. Quando eu ouvi a primeira vez ambos os roncos, assim, foi uma coisa que de cara eu já comparei e achei muito diferente. E então, numa visão geral, as duas motos, a Triumph Bonneville lembra mais uma moto custom. Ela me dá a impressão de que na estrada, numa viagem mais longa, ela vai ser muito mais confortável. Tu vai conseguir ir muito mais longe, ficando mais inteiro na Bonneville, se sentindo realmente mais confortável, tanto pela posição, pelo banco, suspensão. Enquanto na Interceptor, ela é uma moto que vai ser mais divertida. Pela característica de pilotagem, o torque que ela entrega já em baixa, aquela puxada bacana que ela tem em baixa, mas principalmente pela agilidade da moto e a forma que ela faz curvas. Então, tu consegue ver, assim, que são motos realmente com características totalmente diferentes e talvez até o foco diferente. Uma visando mais viagem longa mesmo, conforto, e a outra visando ser uma moto mais divertida mesmo. Então, basicamente, esses são os pontos principais que eu consegui comparar entre as duas. Claro que eu não andei muito tempo na Bonneville, mas esses quilômetros que eu andei, já foi possível notar essas diferenças aí nas duas motos, né? Então, caso tu tenha qualquer dúvida, caso tenha esquecido de alguma coisa, caso tu tenha algo a acrescentar, deixa um comentário aí, vai ajudar bastante. Se tu gostou, deixa um gostei. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.